Então é isso aí meu povo, vamos fazer o transporte aí dessa máquina aí ó, fazer um bico aqui, levar lá na fazenda né, o muque já tá ali no grau, e vamos que vamos né, o fordão aí aí, levar esse implemento aí. A gente vai transportar aí no fordão aí ó, vou levar ela ali 50km ali na fazenda ali no DF né, o fordão tá ali na toca, só esperando receber o implemento pelo muque, o muque já tá ali posicionado, vamos tirar os pneus ali do implemento ali agrícola, pra ele ficar mais estreito né, pra ver esse cabo ali na carroceria. Beleza meu povo, vamos que vamos aí que vai dar certo, vim fazer esse bico aqui, ainda não saiu a carga que eu quero pra São Paulo, então vim fazer esse rapidão aqui, formosa, 50km ali pra fazenda, não pode ficar parado né. Então é isso aí meu povo, tamo aqui ó, na engenharia ainda ali, colocando a máquina ali, o implemento, nem a máquina não, o implemento agrícola, em cima do fordão, o muque tá ali, o muque vai comigo pra poder descarregar lá na fazenda né. Tamo ali colocando ali em cima, pra poder dar tudo certinho né, se Deus quiser vai dar certo, vou levar lá, é só 50km o trajeto aí, e já deu certo, vamos chegar lá na fazenda, o muque vai tirar e eu vou voltar ali pro QTH ali da minha família e do meu tio, enquanto a carga não sai né. Então, vamos lá. Aí o fordão aí ó, o implemento aí, eu ia falar máquina agrícola não, mas o implemento né. Vamos ali fazer esse bico aqui, tamo aqui em formosa, aqui dentro da cidade, aqui tá no mato, mas a cidade tá aqui. E vamos ali entregar esse implemento agrícola rapidão, 50km, daqui a pouco eu chego lá, se Deus quiser já deu certo né. Ganhar esse dinheiro ali, encher o tanque e acabar de fazer a viagem, caçar alguma coisa ali pro São Paulo, que ainda não tô achando, só frete safado pra São Paulo. E eu não tô querendo ir em frete safado não, tô querendo pegar um frete melhorado, igual o outro que eu peguei. É isso aí, o fordão aí no grau, graças a Deus, pneusada nova, com direito a uma roda de alumínio. Vamos dar o polimento nela, e na outra viagem eu vou pegar as três, já encomendei as três já, e colocar tudo no fundo né, no truque e na tração. Mas vamos lá, vamos que vamos, depois eu mostro os detalhadamentos.